Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza. Adoro! Bom, gente, vamos lá. Eu vou assistir aqui. Eu tô com a galera na Twitch... Eu tô na roxinha, né? Porque eu não sei se você tá podendo falar esse nome. Enfim. De repente, se eu fosse branco, eu acho que eu poderia falar. Mas, é... Bom, eu vou assistir com vocês aqui agora o canal do EWIP. O Homem na TV Catálogo Mandela Parte 2. É um vídeo que a gente já assistiu, né? Vocês pediram pra no canal. Algumas pessoas me pediram pra ver esse vídeo aqui. Então, só bora acompanhar naquele mesmo esquema. Eu tô com a galera aqui da roxinha. Como vocês podem ver, tá aparecendo aqui o chatzinho. Aqui do lado aqui tá o LivePix pra quem quiser me ajudar com uma carana. Só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações. Beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. E rei, queza poderosa. Black Shark está ali. Pegue beijo à vontade. Continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa direto pro reaction, é claro, depois é da vinheta, valeu. The Mandela Catalog. A famosa série que popularizou o analog horror no mundo por ser muito mais profunda e complexa que qualquer outro analog horror que a gente tinha até então. Peraí, tá gravando aqui? Tá gravando, né? Ah, tá. A série estourou no YouTube na mesma época que eu criei esse canal. E pelo fato de todo mundo já ter feito vídeo sobre ela, eu nunca tive coragem de tocar nela. Porque pra mim era óbvio que seria um flop total. Mas não foi. No último vídeo que eu fiz sobre essa série, eu expliquei pra vocês o que que são os alternates desse universo. Sim, sim, sim. Eu recomendo que tu assista esse vídeo antes de ver esse. Mas se tu não quiser ver aquele, tá de boa. Tu não consegue entender esse aqui mesmo sem ter visto aquele. Mas enfim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a gigante e complexa história de Mandela Catálogo. Hum, o catálogo Mandela. Que isso, gente? O vídeo que abre essa série de analog horror é o vídeo intitulado Overtrone. Vídeo esse que a gente já viu lá na primeira parte desse vídeo. Mas relaxa que eu vou recapitular. Basicamente, o anjo Gabriel anuncia nesse vídeo o nascimento de Jesus Cristo. Porém, ele literalmente engana todos se dizendo ser o único e verdadeiro salvador. Gente, fazendo... Aproveitando essa situação eu vou fazer um pequeno... Ahn... Como é que fala aquela parada mesmo? É... Adendo? Não. Adendo é quando a gente quer incluir alguma coisa. Eu esqueci o nome que se dá agora. Eu queria falar bonito, mas dane-se. Eu queria só... Retificar. Essa palavra que eu queria falar, né? Poder consertar o que eu falei aqui no último vídeo. Que eu tinha falado que o José quando ele falou... Quando ele mencionou sobre o José aqui eu tava falando... Eu acabei falando do José do Antigo Testamento que não tem nada a ver com a situação. Era o José, pai... No caso, padrasto, né? De Jesus, né? É... Marido de Maria. Enfim, né? Era esse José que ele tava falando, tá? Então, por favor, me perdoem pela minha burrice. Continuando. Aparentemente, esse anjo Gabriel que é um alternate conseguiu evitar o nascimento de Jesus Cristo. O vídeo não deixa explícito como mas ele conseguiu. É... Essa série já se inicia de uma forma bem pesada, eu acho. Sei lá, não sei explicar, mas... É estranho. Muito estranho. De Mandela Catálogo, volume 1. Agora a gente vai entrar de cabeça no condado de Mandela local onde a série se passa. Esse vídeo explica e dá recomendações de como se proteger dos alternates como a gente viu no primeiro vídeo. Mas tem uma coisa muito importante pra citar aqui de novo. A gente tem acesso, em certa parte a um vídeo de treinamento da polícia e nele a gente vê como os policiais devem agir em uma série de ocasiões. Em outras palavras, fazer o que eles já fazem. Você liga pra eles pedindo ajuda e eles não... ajudam. Porém, se alguma denúncia tiver algo a ver com alternates a polícia é instruída a não fazer nada não importa o quão desesperada a pessoa esteja. Ou seja, se tu encontrar com alternate é o fim. Nesse trecho do vídeo a gente vai acompanhar uma conversa parece o Felipe Neto, rapaz aquele primeiro ali o Nelipe Feto entre Mark e César e a conversa é um pouco tensa. Basicamente o César queria que o Mark fosse na casa dele pra ativar as câmeras de segurança que tinham lá. Ah, mas por que o próprio César não faz isso? Fica pedindo pros outros lá mó pai isso daí. Segundo ele a mãe dele se acidentou É porque a criada ela é escumpera a mamãe faz tudo. Pô, e ele tá no hospital com ela por isso que ele não pode ir lá e ligar ele mesmo. O Mark até aceita ir lá porém ele fala que ele só vai ligar as câmeras e sair fora porque abre aspas Você sabe como eu me sinto sobre a sua casa. Ok. Aparentemente o Mark tem medo da casa do César. Eles ficam papeando por um tempo e é sério o diálogo é bem longo. Só que o destaque do diálogo inteiro vai pro final dele porque isso aqui acontece. Tá bem óbvio que o César não é mais o César. E a julgar pela temática da série de Doppelgangers Sinistro. Provavelmente o Mark tava falando o tempo todo com o Doppelganger do amigo dele. Mas enfim. A cena seguinte é a do Mark indo pra casa do César. E essa cena me lembrou muito aquele vídeo dos caras na estrada e uma mina bizarra aparece na estrada. Enfim. Quando o Mark chega na casa do César a gente consegue ver alguns registros que o sistema de segurança fez. incluindo um áudio de algo atacando uma moça. Moça essa que muito provavelmente é a mãe do César. Oxe. Quem é você? Get away from me! Nooooooooooo! Nooooooooooo! Só por garantia. É! Tá bom! Esse César, hein? Mentiroso. Uh! O Mark fez... Não estou brincando. Eu realmente fiquei arrepiado. Não sei se vai dar pra ver, mas... O cara, até desliguei o bagulho. Tô meio arrepiado aqui. Tô aparecendo de bagulhinha aqui. Não dá pra ver direito porque a câmera é horrível. Mas vamos lá. O que o César pediu foi até lá e ligou as câmeras. Porém, seja lá o que for a coisa que tava na casa do César e que pegou aquela moça, essa coisa seguiu o Mark até a casa dele. E essa coisa ficou fazendo um terror psicológico com o Mark por dias. E como o próprio Mark diz, ninguém veio por mim. Meus amigos, vocês acabaram de presenciar um alternate fazendo o que ele faz de melhor. Só que essa coisa não fica satisfeita em apenas fazer isso. Ela precisa se mostrar pra câmera. Settle up. Muito provavelmente o Mark ligou pra polícia pedindo ajuda. Mas você sabe muito bem o porquê que a ajuda não veio. No treinamento deles, eles são instruídos a não ajudar ninguém se a denúncia for um alternate, lembra? É. Tenso. Né? Calma, eu tô ficando com frio, mano. O ar-condicionado tá ligado aqui. Caralho. Nessa parte do vídeo, a gente vê uma espécie de experimento feito com crianças. Um áudio toca e uma criança reage a ele. É assim que funciona. Quando o primeiro áudio toca, nada acontece. Mas no segundo, a gente tem uma resposta. A resposta aparece como texto na tela, mas vamos fingir que é uma criança falando. Ok. Papai não me colocou na cama hoje. E tem um homem no armário. Logo depois disso, a gente vê um tipo de diário apresentação feito por uma criança chamada Mark. Sim, aquele Mark. A noite assustadora. Ele fala em qual escola ele estuda, em qual ano ele tá, enfim. Ele nos conta que o pai dele não olhou embaixo da cama dele noite passada e que por causa disso ele foi pro quarto da mãe dele. Ele conta que no caminho pro quarto da mãe dele tem um cômodo do lado da escada muito escuro que ele tem muito medo. Só essa imagem já é bem assustadora. Só que segundo essa criança, nesse local aí tem um homem escondido. O homem esse que o Mark deu um nome. O homem do canto. A apresentação termina dizendo que ele dormiu e fim. Depois disso, a gente vê outra avaliação. Nessas, algumas imagens aleatórias passam na tela como um gato, uma família, um balão, o canto escuro e o próprio homem do canto. E é assim que... Groszman, parece ser o Madruga com a capa preta, rapaz. Mandela, volume 1. Esse vídeo concretiza bem como essa série vai funcionar e também deixa bem explícito o quão pesada ela é. Então, a gente pode continuar? Pochete, bicho. De Mandela, catálogo e volume 2 já inicia nos mostrando duas pessoas que estão sendo procuradas pelo FBI. Aparentemente, eles têm associação com a Bythorne Paranormal Society. Tá, mas o que que é isso? Ainda não tá na hora de explicar isso, então, calma. Adam Murray e Jonah Marshall. Aparentemente, essa organização que eles são associados investiga coisas paranormais. Isso porque logo no início do vídeo eles são contratados por uma moça que tá sendo assombrada pelo espírito do gato antigo dela que já bateu as botas. Como ela tá de viagem e não tá em casa, o plano deles é o seguinte, eles vão passar três noites na casa dela pra tentar guiar o bichano pelo mundo espiritual e tirar ele da casa. Eles fecham por 500 dólares à noite. 1500 dólares no total. Bom, tudo combinado, eles partem pro condado de Mandela pra pôr o plano em prática. No caminho pra lá dá tudo errado. O carro deles, que era roubado, estraga, então eles roubam outro no caminho. Uma coisa da hora de se notar nessa parte do caminho é que eles recebem algumas ligações de outros clientes que querem acabar com alternates. Ou seja, os caras são bons e de alguma forma geral sabem que eles sabem sobre os alternates. Porque sim, muita gente nesse universo sequer sabe da ameaça ainda. Mas enfim, eles falam muita coisa aqui no carro que eu vou passar reto porque não é tão importante. Depois de um tempinho, eles finalmente chegam na casa da cliente e a primeira noite se inicia. O que acontece é que o Adam vai pra dentro da casa e o Jonah não porque ele achava melhor ficar no carro pra ver as fotos que o Adam ia mandar. Tipo o cara de Tokaya. Basicamente, ele dá um monte de desculpas porque ele não quer entrar. O Adam lá dentro faz todo o procedimento padrão deles antes de caçar alternates. Mesmo ele achando meio meme eles estarem atrás de um gato. Eles discutem bastante. O cara que ficou no carro começa a dizer pro Adam sair da casa. A ideia dele é eles só irem embora e dizerem que já se livraram do gato. Isso porque ele tava com um pressentimento terrível sobre aquele local. A noite passa e o Adam volta pro carro pela manhã. Até que em certo momento eles ouvem um grito que aparentemente veio de dentro da casa. Depois desse grito o Jonah insiste mais ainda pra eles irem embora de lá. Mas por algum motivo o Adam ainda quer ficar ali e entrar pra dentro da casa de novo. E assim se inicia a noite 2. Lá dentro o Adam fica tentando fazer algum contato com o suposto espírito. E nessa parte o vídeo finalmente responde se tinha ou não um alternate na casa. Basicamente um alternate imita a voz do Jonah o cara que ficou no carro. E ele fica dizendo pro Adam olhar pra trás. A ideia era o Adam olhar pra trás e ficar com medo. Assim o alternate ia conseguir atacar ele. Mas o Adam não olha. Uma coisa que confirma que era só um alternate imitando o amigo dele e não o amigo dele de fato é que quando o Adam manda o Jonah calar a boca ele fala mas o que eu fiz? Isso porque não era o Jonah que tava falando. Era um alternate imitando ele. Basicamente o que acontece depois disso é a definição de desgraça. O Jonah tava no carro ainda e o Adam tava sozinho lá esse tempo todo. O cara que tava no carro fica insistindo pra ele voltar exatamente como ele fez na primeira noite. Só que dessa vez o Adam decidiu ficar lá dentro a noite inteira. O Adam fica andando pela casa e o Jonah fica mandando mensagens pra ele tentando convencer ele a voltar. Até que o Adam manda uma foto de um porão que até então tava trancado só que agora tava aberto. O Adam diz que finalmente ouviu o tal gato miá e que vai descer pra investigar. Os dois começam a discutir. Mano, isso tá parecendo aqueles filmes de terror que o cara é brabo pra caraca ele não tem medo aí vai e abre a porta no escuro e tal sem a lanterna e aparece lá o capeta e come a alma dele tá ligado? É tipo falar real esse pessoal aí. Discutir porque o Jonah tinha plena certeza que se o Adam descesse lá quando ele voltasse ele não seria mais o mesmo. Só que mesmo assim o Adam desce. O gato miando era uma TV e de repente na mesma TV o intruso aparece. Ok, agora a gente precisa dar uma rápida pausa nesse vídeo e ir pra outro. Alerta de intruso. Nesse vídeo a gente conhece o intruder. Esse homem tá dentro da tua casa mais especificamente dentro da tua TV. No vídeo a gente vê uma pequena família que infelizmente tem o seu bebê pego pelo intruder. O bebê chora muito dentro do quarto e quando a mãe finalmente entra pra ver o que tava acontecendo o bebê já tinha sido consumido pelo homem da TV. E a mãe desolada com tudo aquilo acaba com ela mesma. O intruder seria mais nada que uma versão dos alternates em outro aspecto sabe? Tipo um alternate antes que ele de fato ganhe um corpo. Ele precisa que alguém termine consigo pra então ele tomar a forma daquela pessoa e assim poder andar na terra e não se limitar a ficar só dentro de uma TV. O vídeo conta que mais de 3 mil crianças foram capturadas pelo intruder ou seja o Adam tá em muito perigo e ele sabe disso. Nessa parte o Adam finalmente demonstra algum medo pelo que ele tava vendo e ele tenta chamar o Jonah pelo rádio mas o Jonah não responde isso porque ele literalmente fugiu de medo. Ele abandonou o Adam lá dentro. Filha da mãe se o Adam morreu ou não. E aqui o vídeo corta e a gente finalmente vê aonde o Jonah tá. Ele fugiu com o carro e já tá bem longe de lá. Tem um alternate com ele falando repetidas vezes que ele deixou o Adam lá pra morrer. O alternate fica aumentando a culpa que ele poderia estar sentindo. O vídeo termina com o carro no meio do nada e a gente pode ouvir o Jonah botando um fim em si mesmo. E é assim que Mandela Catálog Vol. 2 termina. Deu pra notar que pelo menos nesses dois volumes a gente ainda não tem um protagonista. Nos dois vídeos que a gente viu aqui a gente seguiu dois núcleos. No Mandela Catálog Vol. 1 a gente viu a história do Mark e no Mandela Catálog Vol. 2 a gente foi apresentado a Bythorne para a Normal Society que inclusive vai ser muito importante na série inteira. Até então essa série não tem um protagonista mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Essa série tem sim um protagonista e a gente vai se aprofundar muito nele na segunda parte desse vídeo porque meu Deus Ué, já não estamos na segunda parte? Eu mesmo já estava me perdendo nesse roteiro. Na parte 1 a gente viu o que são os alternates na parte 2 que é essa a gente viu o volume 1 e o volume 2 e na parte 3 a gente vai ver o volume 3 e o volume 4. Os fillers e os vídeos paralelos vão ser citados aqui exatamente como o vídeo o alerta de intruso foi apenas se for necessário. Eu não quero embaralhar vocês com tanta informação. Mas enfim muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Porra, Ipe não faz isso comigo não, cara. Você é louco? Já acabou? Ai meu Deus do céu o que é isso, cara? Pra que isso, mano? Pra que, mano? Tem necessidade disso, Ipe? Ai caraca você quer me matar do coração, cara? O que é isso, bicho? E tchau. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão valeu-a. Pra que? Só pra que? Eu só queria sair mesmo pra que? Pra que, mano? Pra que? Pra que? Só isso que eu queria sair pra que? Ele tem toda a razão. Bom, gente, é isso. Esse daí foi o Ipe. O bagulho bugou para um gadeu aqui mas eu sei que foi intencional para dar um sustinho de leve noise tá ligado? Mas é bom agora tem a outra parte aqui mas eu vou deixar para ver outro dia com vocês que são 31 minutos pelo que eu estou vendo aqui eu estou vendo aqui a playlist dele aqui o último vídeo tem 31 minutos catálogo Mandela volume 4 no caso, né? E cara, esse negócio de catálogo Mandela é um negócio muito sinistro tá ligado? Esse negócio de alternate negócio de sobrenatural assim, como eu falei pro pessoal eu gosto de coisa de terror mas esse daqui me ia ter um certo medinho tá ligado? Eu tive que pegar aqui a Black Shark pra poder acessar o meu poder total quando o cara precisasse porque aí o mal ia ser espontado enfim eu gostei no geral eu gostei pra caraca do vídeo eu epe aqui ele já está com 83 mil inscritos pelo que eu vi vamos torcer pro cara chegar logo nos 100k pra poder pegar a plaquinha e tudo mais provavelmente ele deve fazer algum especial não sei sucesso pra você aí meu querido epe espero que você continue fazendo esses vídeos maravilhosos falando mais porque senão a gente vai dar uma pafaca pra você tá e é isso gente eu vou ficando por aqui a galera aqui da Twitch tá falando da Rochinha tá falando que gostou do vídeo tá aparecendo aí não se preocupem que sempre quando tiver live eu vou colocar na comunidade lá pra vocês tá bom o link o que eu estou fazendo naquela live se vai ser apenas um show se vai ser bastidores do React igual eu tô fazendo aqui agora tá que são os vídeos que eu vou colocar na semana e é isso gente eu vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu e valeu